Tem gente! Ai, gente, que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Temos um problema. Temos. A gente tá junto há quanto tempo? Dois meses. Dois meses, pois é, dois meses não é nem de longe tempo suficiente pra o namorado ver a namorada cagando. Não é. Eu acho que nem dez anos é tempo suficiente. Não sabia nem que você cagava. Mas agora essa janela foi aberta e não há como voltar atrás. Não há. Essa imagem nunca mais vai sair da sua cabeça, né? Marcada na minha alma. Sugiro duas coisas. O quê? Ou o fim. Não, 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 não. Você bate essa porta, pega as suas coisas, vai embora pra sempre, ou uma tentativa de recomeço à base de terapia, remédio, hipnose. Será que essa imagem não vai sair da minha cabeça, gente? Fecha os olhos. Fechei. O quê que você vê? Você cagando. Acabou. Acabou. Eu te amo, viu? Muito. Fica bem. Eu vou tentar. Desculpa não ter trancado a porta. Não, não, desculpa não ter batido. A gente se encontra assim daqui uns vinte anos, quando isso tudo passar, quando ninguém mais lembrar dessa situação. Tá. Vou nessa. Amor! Oi! Aproveita que você tá indo embora, traz um rolinho que acabou. Tchau. 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 Tchau.